Nós acabamos de confirmar com o presidente Renan Calheiros que amanhã o item único da pauta do plenário do Senado Federal será a PEC 36 da Reforma Política, de autoria do senador Ricardo Ferraz em mim e relatada pelo senador Aloysio Nunes, líder do governo. Essa PEC trata de duas questões especificamente, do fim das coligações proporcionais e da criação da cláusula de barreira, o que por si só é praticamente uma reforma política no que diz respeito à redução drástica do número de legendas partidárias em atuação no Brasil hoje. Há uma consciência, há uma compreensão, há um sentimento hoje, não do meio político, mas dos brasileiros que assistiram o que ocorreu nas últimas eleições, que nós temos que ter a coragem necessária para enfrentar essa questão e aproximar os partidos políticos de segmentos de pensamento na sociedade. Não existem 35, muito menos 50 segmentos de pensamento que justificassem um partido político para representá-los. Eu estou muito otimista e acredito que amanhã o Senado Federal estará dando um passo muito vigoroso no sentido de reorganizar, racionalizar o espectro político partidário brasileiro com a aprovação da PEC nº 36.